Amigos da CBN, jogo encerrado aqui no Manacanã, o Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro, fez hoje 2 a 0 em cima do Joinville, diante de quase 60 mil rubro-negros que empurraram a equipe para a vitória. Oliveira Filho, uma atuação que convenceu hoje? Convenceu, Evaldo. Acho que a atuação do Flamengo foi melhor do que o placar. O Flamengo poderia ter saído de campo com um placar bem mais confortável se tivesse aproveitado algumas das oportunidades que criou no primeiro tempo. O Joinville deixou claro desde os primeiros minutos que o objetivo era não perder. Se saísse de campo com um empate ia ficar muito satisfeito. Teve uma boa oportunidade logo aos dois minutos, numa bola levantada na área pelo Marcelinho Paraíba, uma falta, cobrada sem muita força, mas com muito efeito. O goleiro César teve alguma dificuldade para segurar a bola ali em cima da linha de gol. Depois, uma bola roubada pelo Anselmo. Ele tinha até dois companheiros mais bem colocados, mas preferiu arriscar um chute de fora da área. E a bola passou à direita do César, sem perigo algum. E foi só o que o Joinville produziu em todo o primeiro tempo. O Flamengo tomou conta do jogo a partir dos 13 minutos. O Flamengo criou várias oportunidades de gol com o Alan Patrick, o Paulinho chutou uma bola que o Ratinho salvou em cima da linha de gol. O César Martins acertou o travessão do goleiro Agenor. E o primeiro tempo terminou mesmo 0x0. O que já era um resultado que não mostrava o que o Flamengo tinha produzido. O Flamengo já deveria ter saído para o intervalo com uma vantagem. Voltaram para o segundo tempo. O Flamengo continuou em cima. Alan Patrick perdeu uma chance logo no primeiro minuto, chutando por cima do travessão uma bola que ele recebeu do Everton. Aos 12, o Guerreiro avançou em direção à área e foi derrubado pelo Cadu. E na cobrança dessa falta, o Ayrton mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Agenor, fazendo 1x0 para o Flamengo. E aí o time reduziu o ritmo. Claro, já tinha se desgastado muito no primeiro tempo, em busca desse primeiro gol que não saía. Estava mais cansado que o Joinville. Passou a se cercar de cuidados para evitar que o time catarinense chegasse ao empate. O máximo que o Joinville conseguiu foi um chute do Cadu de fora da área que o César conseguiu salvar para escanteio. E ficou nisso. O Flamengo continuou melhor, continuou controlando o jogo. Aos 34 minutos, o Paulinho já estava cansado, foi substituído pelo Gabriel. E dois minutos depois de entrar, o Gabriel recebeu um ótimo lançamento do Alan Patrick. Usou o braço para ajeitar a bola e tocou por cobertura na saída do goleiro Agenor. Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro, não percebeu o toque de mão. Validou o gol e o Flamengo fez 2x0. Matou ali qualquer chance de reação que o Joinville pudesse ainda ter no jogo. O gol foi irregular, mas a vitória do Flamengo não. Foi mais do que merecida por tudo que o time produziu o jogo inteiro. Quebrou aí uma sequência de três derrotas consecutivas. Recupera a confiança e se mantém, mais do que nunca, vivo na luta para voltar ao G4. Já o Joinville, a cada rodada, fica mais próximo da Série B. A essa altura, acho que já é um caminho irreversível. Também acho, Álvaro, que está ruim para o Joinville. E acho que o Flamengo agora ganha motivação e moral para tentar chegar ao G4. Dois pontinhos, neste momento, separam o time rubro-negro da quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar as próximas rodadas com a transmissão da CBN. Um abraço.